Eu sei que vou me arrepender de perguntar, mas como é que estão as bolas? Latejando e verdes. Como é que você e a Kate ficaram? Eu não sei não. É difícil fazer dar certo com ela viajando por todo mundo. É duro, né? Não tanto quanto vacina de tétano no saco. Mas como é que ela está bancando tudo isso? Ela tem um novo investidor com muito dinheiro. Que bom. Eu nem sei se algum dia eu vou vê-la de novo. Olha, se você não tirar a mão daí, nunca vai cicatrizar. Para de fazer isso, senão eu vou colocar um cone aí, hein? Mas olha que sorte você achar uma fábrica na China. Eu sei. Mas às vezes o destino se encarrega de fazer acontecer. Eu não vou mentir, não foi em um bom momento. Bom, se ele te ama, ele vai esperar você. Como sabe que eu tenho namorado? Ah, linda como você, tem que ter namorado. Ele é incrível. Eu sou louca por ele. Pois é.